Agora vamos falar do vai e vem do preço da gasolina. Brasiliense sente no bolso. O comentário é de Cris Otaviano. Henrique, a conta está mais salgada, abastecer o carro está cada vez mais caro. E quem teve que colocar combustível no tanque do carro nos últimos dias percebeu que a gente teve um aumento no patamar do preço do combustível. As bombas chegam a 6,80 facilmente no litro da gasolina. E realmente está ficando cada vez mais complicado a gente circular dentro da cidade. E circular é algo essencial para quem trabalha, para quem precisa sair de casa. E realmente a gente foi tentar entender porque a gente teve essa elevação aqui no Distrito Federal no preço do combustível, da gasolina, considerando que a Petrobras recentemente não fez nenhum anúncio em relação ao preço do combustível. E para entender a razão dos donos dos postos de gasolina em fazer essa elevação do preço nesse momento, a gente foi conversar com o presidente do sindicato que representa os proprietários dos postos de gasolina aqui no Distrito Federal. Vamos ouvir então o que o Paulo Tavares contou para a gente. Precisa entender que as distribuidoras têm uma diferenciação de preço entre elas que varia de até 30 centavos e isso faz com que os postos consigam preços com descontos e baixaram seus custos, às vezes ao custo zero, ou seja, lucro zero. Entretanto, não suportaram isso por mais do que uma ou duas semanas e acabaram as promoções e os preços voltaram aos patamares que estavam antes desses descontos, que era em torno de R$ 6,70, R$ 6,80, R$ 6,90. Isso vai depender do posto. Não houve nenhuma outra intempere, nenhuma outra manifestação nem da Petrobras para que houvesse redução de preço. Henrique, está aí a explicação, é livre mercado, os donos dos postos de gasolina vinham com os seus lucros, com as suas receitas pressionadas, com esses aumentos consecutivos da gasolina e agora eles estão repassando isso para o consumidor. Os donos dos postos têm aí a justificativa deles. Se é o livre mercado para colocação de preço, é bom a gente lembrar que é livre mercado também para que o consumidor procure o posto de gasolina que tenha a promoção, que tenha alguma vantagem para que ele abasteça naquele posto em específico. Mas é importante a gente marcar aqui que a questão do combustível é uma questão que não tem acontecido só no Brasil. O problema do aumento na gasolina é uma questão realmente mundial. Mercados como os Estados Unidos também têm sofrido uma pressão inflacionária por causa do preço dos combustíveis e agora a gente enfrenta também uma crise energética mundial. A gente tem uma questão do carvão na China, a gente tem uma questão do gás natural na Europa e tudo isso tende a pressionar o preço de todos os derivativos de petróleo. Então, Henrique, pelo menos a curto prazo, a gente não vê aí uma cessão ou pelo menos uma diminuição no preço da gasolina. Ainda ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou ali uma proposta para uma mudança no ICMS, o imposto que incide sobre as mercadorias aqui no Brasil e que é o imposto que está na gasolina e que vem sendo muito comentado para haver uma alteração nesse imposto. E a proposta é que, ao invés de a gente pegar o preço médio da gasolina dos últimos 15 dias para calcular a alíquota desse imposto, a gente pega um preço médio do combustível naquela cidade, naquele lugar onde vai ser cobrado o ICMS, nos últimos dois anos. E isso pode realmente baixar um pouquinho o patamar do preço do combustível, mas não é a solução. A gente tem vários fatores que acabam pesando em relação ao preço do combustível, a gente já conversou aqui sobre isso várias vezes no Balanço Geral e o fato é que a gente tende a ter essa questão do combustível pressionado também por uma questão da crise energética mundial. Agora, a boa notícia para a gente não falar apenas do que está salgado, é que a prévia do IGP, que é um índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas, mostra uma deflação para o mês de setembro. A gente teve um alívio em algumas contas, também entrando a conta dos alimentos, que vinha puxando a conta para cima, mas a gente ainda tem também a energia elétrica e combustível pesando bastante na inflação aqui no Brasil. A gente vê uma sinalização, uma luz no fim do túnel, com o aumento da taxa de juros do Banco Central, mas a conta de abastecer o tanque do carro, pelo menos por enquanto, pelo que a gente vê, vai continuar alto, Henrique. Não está fácil para ninguém.